Bom dia, Brasil! O mundo acorda de ressaca hoje, mesmo a gente vendo juros zero lá longe no horizonte. Até 2023, que foi o que o Banco Central Americano prometeu, não adianta só prometer, tem que pagar. O mundo queria mais estímulo monetário, mais injeção de dinheiro na economia americana para gerar emprego. Não é só de bolsa em alta que a gente vive, as pessoas têm que ter trabalho. Você sabe o que o presidente do Banco Central Americano falou ontem, depois da reunião? De que ele não vai perder de vista os milhões de norte-americanos que ainda não conseguiram emprego. Que papo é esse? Ele vai ficar olhando? As bolsas caem no mundo inteiro, estão realizando, caiu 1% na média nos Estados Unidos, lá na Europa cai 0,6%. O petróleo caiu um pouquinho e melhorou. Bom, aperta o cinto para a abertura da Betriz. Do Japão, pelo menos, eles mantiveram o juros inalterado negativo, a terceira maior economia do mundo. E disseram que a economia lá começou a dar sinais de recuperação. Mas não é que está voando, não. Está saindo do buraco dessa pandemia maluca do inferno do coronavírus. Falando em trabalho, vai sair o dado mais importante hoje, é o seguro de desemprego semanal nos Estados Unidos. Toda quinta, o consenso mostra que eles devem vir, devem pedir, 850 mil pessoas devem pedir auxílio de desemprego. Menos do que os 884 mil da semana passada. E é bom vir mesmo, é bom cair. Senão o Fed está em apuros. O Trump vai gritar. Falando em Trump, ele pediu para os republicanos aprovarem um pacote de um trilhão e meio de dólares. É a turma deles, os republicanos. É bem mais do que eles prometiam de 300 bilhões, mas bem menos do que os democratas querem passar. 3 trilhões de dólares. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, sai. Vai, turinho.